então pessoal mais uma box que eu tô fazendo a gravação a tô gravando o governo apollo light usando novamente o app nativo dele tá de câmera a única diferença que eu tô fazendo agora eu liguei o flash deixei o flash ativado eu não tinha feito esse teste ainda tava gravando sem o flash tá escuro tá chovendo bastante então vamos ver se melhora alguma melhor um pouco mais né mas a qualidade é muito boa dos vídeos e de foto também então chegou um produto da china esse importado mesmo e aquele tá marcando que custou um dólar e 22 centavos não fui taxado né achado só produto eletrônico caro vamos cortar e vamos descobrir o que é nem ideia muita coisa pra chegar não tem ideia que seja deve ser uma coisa bem barata porque pelo tamanho ea finura aqui vem aquele checklist que vem lá o delivery list dentro da dentro da dentro nossa aqui está dando zoom aí estão vendo ali ali será que já foi pelo lado é um negócio errado olha só é um mini mp3 pelo que tá aqui é que eu comprei vários minis e mini mp3 vários por causa de corrida eu tô quero voltar a correr novamente e é ruim ficar carregando o celular e comprar aquele brasilente para botar no braço e então andar com o celular eu vejo muito pessoal correndo né eu acho muito errado isso ali bota mp3 eu tenho já o fone bluetooth bota ali corre tranquilo não tem perigo de ser assaltado nem nada nem ficar avisado então mini mp3 aqui ó vê como chega até produtos mini mini minis chega também aí a única diferença que demora um pouco mais que não é taxado mas tá aqui ó comprei vários outros vou testar não tá aqui aí um detalhe só já dá uma informação uma dica já interessante eu vejo muita gente escrevendo pela internet que nos fóruns né sobre importação essas coisas que o ideal você não botar muito produto no mesmo pacote né te pegar separar um pouco da quantidade de produtos que compra e assim por diante mas se você compra por exemplo na banggood e na internet eles têm galpões né eles têm depósito em outros países tá então não adianta nada você pensar a vou comprar 10 mp3 vou comprar sei lá cinco no pacote cinco outro pacote comprar em dias alternados não adianta cara a separação é feita pelo depósito externo de onde tá então não adianta você para 10 mp3 e 5 estiver na malásia tiver lá não vai no mesmo pacote nem que você quisesse ou não quisesse eu percebi bem isso quando eu comprei agora uma uma série com várias canetas é diferentes porque bastante caneta para de brinde de presente e elas eram de depósito diferente né na hora de botar no carrinho eu selecionei todas elas e tentei colocar no mesmo pacote para vir tudo numa pancada não adiantou ele separou automático e não deixava né fazer manual depois que eu botei numa opção automática lá ele separou os pacote então não teve nem chance de eu querer colocar um pacote só ou não colocar e teve uma outra coisa interessante que esse não esse p3 um outro que eu comprei ele tava no pacote junto com outros era no mesmo depósito e mesmo assim foi enviado separadamente não sei porquê vendo mesmo depois de ver separado das outras e por coincidência esse até tá na frente das encomendas né já tipo já tá chegando aqui na minha cidade até aqui perto os outros são em curitiba ainda não sei porque foi essa separação não sei se o fornecedor não não entregou para eles na na data que era para ser enviado e ser expedido eles mandaram daí ficou para trás provavelmente alguma coisa desse disso parecido então é isso mais um box todo dia tá vindo produto que bom né tá chegando amanhã quero ver se eu gravo um vídeo diferente é amanhã ou depois de amanhã até sábado no máximo eu quero é o final do mês geralmente é o começo de mês que eu faço as compras do outro mês né o que eu vou comprando durante o mês eu vou salvando nos favoritos né tanto na gare best como na banggood ou na wally e aí depois no final do mês no outro mês eu acabo comprando né talvez fazer uma gravação do que o do que eu tô comprando só pessoal ver como é que comprar aqui da gare best por exemplo mostrar como é que eu compro alguns artigos lá beleza qualquer coisa dúvidas embaixo só seguir o canal porque não segue e até próximo pessoal valeu